Bom, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o André Ponte, sou do site Coluna da TV, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no nosso canal, você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. E olha só, gente, hoje eu falo com vocês sobre a Fazenda 12, porque ontem teve mais uma festa, sexta-feira, né, e Biel ficou muito revoltado depois que acabou a festa. Por quê? Porque ele foi chamado lá, né, pra trocar o microfone, né, a produção chamou o Biel, disse que o microfone dele estava com um problema, era pra ir até lá, foi. Só que aí ele ficou muito irritado, chegou a dizer otário do baralho, tá, não vou falar o palavrão aqui, porque somos um canal de família. O Biel, né, o áudio da equipe de produção vazou, né, só que o Biel ficou muito indignado. A Thaís tentou, digamos assim, e saiu de lá xingando, saiu de lá xingando, muito revoltado. A Thaís tentou acalmá-lo, dizendo, olha, olha, Gabriel, isso que eles falaram não foi pra você, eles estavam conversando entre eles, entre a produção, né, mas ele não acreditou nisso, não, ele achou que a produção estava falando pra ele, dando uma bronca nele. Então ele ficou muito revoltado, muito indignado, viu, gente? Saíram falando palavrões, gritando com a produção, enfim, muito indignado. Não gritando, mas muito indignado. Então foi o que disse o Biel aí na Fazenda. Nesse momento, a câmera do Play Plus acabou cortando, né, porque nas partes mais impactantes eles acabam cortando, né, pra gente não ver, digamos assim, alguns atritos lá. Mas é isso, gente, que história, hein, que história. E é muito revoltado, né? Então, revoltado com a situação, tá, não em geral, porque no jogo eu acho ele até uma pessoa muito calma, tá, uma pessoa bem calma, né? Ele é mais assim, digamos, observador, né, saca aqui, saca ali, acho que ele é assim, tá indo bem, tá indo longe no jogo. Mas você comenta aí o que você achou dessa história, deixa seu comentário aqui embaixo, que eu quero saber. Meu Instagram, arroba André Ponte, sigam lá, espero vocês por lá, convido vocês pra acessar o nosso site, colunadatv.com, curtir a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas pra vocês todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, passa aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, pra não perder nenhum vídeo, continue ligados aqui e a gente se vê em outro vídeo, então, até o... Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal. Olá, sou o André Ponte, do site Coluna da TV, bem-vindos em mais um vídeo. Olha só, hoje eu falo com vocês, gente, sobre, digamos assim, uma polêmica envolvendo duas famosas, uma apresentadora, ela é apresentadora, já apresentou diversos programas, e uma atriz também muito famosa, que, digamos assim, teve um desentendimento. Vou explicar pra vocês. É a Luísa Mel, apresentadora, ativista da causa animal, e Larissa Manoela, a nossa eterna Maria Joaquina. Pois bem, a Luísa Mel fez um post, uma postagem no seu Facebook, recentemente, dizendo que ela estava meio indignada, tá? Ela não usou a palavra indignada, mas ela falou que ela estava sendo marcada por muitas pessoas que Larissa Manoela teria doado uma cachorra vira-lata que ela adotou no Instituto Luísa Mel, tá? Aí a assessoria da Larissa Manoela se pronunciou e disse o seguinte, que ela resolveu doar essa cachorra por compromissos profissionais, só que a Luísa ficou indignada. A Larissa Manoela tem tantos cachorros de raça e ela foi doar justo a vira-lata, né? Ficou bem indignada. Então, pra gente entender essa história, eu vou ler aqui pra vocês o que disse a Luísa Mel nessa postagem do Facebook, tá, gente? A Luísa Mel disse o seguinte, ó. Gente, estou sendo marcada em milhares de comentários a respeito da Larissa Manoela que doou a cachorrinha Vitória, adotada no Instituto Luísa Mel. Confesso que fiquei muito triste quando ouvi a notícia na internet e com a resposta da assessoria da Larissa Manoela que alegou que, por compromissos profissionais, a Larissa não tinha tempo de cuidar da Vitória. Mas fiquei mais triste ainda por saber que ela tem outros cães, todos de raça, e apenas a vira-latas, Vitória foi doada. Sinto que alguém que inspira tanta gente, que batalhou tanto na vida trabalhando desde cedo pra chegar onde chegou, dê esse exemplo quando se trata de uma vida. Adotar um cãozinho deve ser sempre um ato de amor. Uma vida não pode ser tratada como um objeto. Cães, gatos e outros animais criam laços de amor, se apegam e se acostumam com o ambiente em que vivem. Vitória já tinha uma história de abandono, de negligência antes da adoção. Passou anos com a Larissa e agora terá que recomeçar. Estou com o coração em pedaços. Dizem que na juventude aprendemos, mas apenas na maturidade compreendemos. Larissa, de coração, admiro sua história, sua garra e conquistas merecidas. Mas espero que em breve você compreenda o que essa atitude representa e o exemplo que você pode ter dado aos seus fãs que, como você, estão aprendendo na juventude. Caso a Vitória precise de qualquer assistência, como qualquer um de nossos adotados, conte com o arroba Instituto Luiz Amel. Realmente, uma pena que isso tenha terminado dessa forma para a Vitória. Meu compromisso é com os animais. Gente, que história. Eu fiquei arrepiado, né? Nossa, me dá até vontade de chorar aqui. Lendo o texto da Luiz Amel. Deixa eu respirar, gente. Então é muito forte mesmo o que a Luiz Amel falou. Os animais, principalmente cão, cachorros, eles criam laços com a gente. Pode ver que eles se sentem parte da família, mesmo sendo um animal. Então, digamos assim, é muito triste você se desfazer de um animal, gente. Então... Olha, não vou nem comentar esse caso, tá, gente? Espero que vocês mesmos comentem, porque eu fiquei todo arrepiado lendo esse texto aqui. Deu até vontade de chorar, tá? Então eu vou me segurar para não chorar, porque é muito forte isso mesmo, né? Então eu acho que a gente tem que respeitar os animais. Não que a Larissa não tenha respeitado, mas assim... Ela tem uma estrutura, digamos assim, financeira muito grande, né? Então acho que ela poderia dar conta de cuidar, sim, dessa cachorra Vitória, né? Que infelizmente aí vai ter que ser adotada de novo. Vai ter que recomeçar. Então é isso. Gente, deixa seu comentário aqui. O que você achou dessa história? Tá bom? Quem está certa, quem está errada, você concorda com a opinião da Luísa Mel? Você acha que Larissa Manoela está certa? Aqui não estamos aqui para julgar ninguém. Estamos aqui relatando os fatos para vocês, tá? Vou ficando por aqui. Deixa seu comentário aqui, meu Instagram, arroba andréponte. Sigam lá. Convido vocês para acessar o nosso site, colunadatv.com. Curtir a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês lá todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal ou está chegando pela primeira vez e não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, ativa as notificações, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha. Por que eu falo isso? Porque todo dia tem novidades e informações novas aqui no nosso canal. E se você é inscrito, ativou o sininho, você não vai perder nenhum vídeo, vai ficar por dentro de tudo que acontece no canal. Tá bom, gente? Um super beijo para vocês, muita luz no seu caminho, meu Instagram, arroba andréponte. Sigam lá, espero vocês, tá bom? E a gente se vê em outro vídeo, então agradeço a todos que nos acompanham aqui todos os dias, que assistem os nossos vídeos, que interagem comigo, que comentam. Muito bom ter vocês aqui. A gente se vê em outro vídeo, então até o próximo, hein? Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o André Ponte, sou do site Coluna da TV. Bem-vindos em mais um vídeo aqui. Você que nos assiste aqui todos os dias, você que está chegando pela primeira vez, sejam bem-vindos. Olha só, gente, hoje eu falo com vocês sobre o William Bonner e Renata Vasconcelos, porque eles deixaram o Jornal Nacional. Vou explicar para vocês. Muita, muita calma nessa hora, viu, gente? A história é a seguinte. O William Bonner fez um anúncio, digamos assim, bombástico, ontem, nem na sexta-feira, de que ele e Renata Vasconcelos ficarão fora do Jornal Nacional por 15 dias. Oi? Como assim? Vou explicar. Calma, calma, calma. A história é a seguinte. Ele avisou os telespectadores, no final do Jornal Nacional, que ele e Renata Vasconcelos ficariam fora do Jornal Nacional durante os próximos 15 dias. O motivo? Eles entrarão em férias, tá, gente? Tanto o William Bonner quanto a Renata Vasconcelos. E ele anunciou quem ficará no lugar dele e dela, no caso da Ana Luísa Guimarães, e também o Hélder Duarte, os dois jornalistas aí da Rede Globo, que, por sinal, são muito talentosos, né? Geralmente, na maior parte das vezes, essas pessoas que trabalham em frente às câmeras, apresentando o telejornal, como o caso do William Bonner, Renata Vasconcelos, eles não ficam muito tempo fora do ar, tá? Como assim? Eles pegam 15 dias de férias, depois, durante outra parte do ano, eles pegam mais 15, tá? Por quê? Eles não pegam os 30 dias, igual todo trabalhador comum, digamos assim, pega. Por quê? Para não ficar tanto tempo fora do vídeo, o público desacostumar com a imagem deles, né? Então, eles pegam 15 dias, passa rapidinho, depois, durante o ano, pega mais 15 dias. Então, é comum isso acontecer. Então, o William Bonner, ele não está deixando o Jornal Nacional de vez, tá, gente? Ele só vai entrar em férias, e Renata Vasconcelos também entrou em férias. A partir deste sábado, os dois já apresentaram o Jornal Nacional, Ana Luísa Guimarães e o Hélder Duarte. Então, é isso, gente. O pessoal vai ficar longe aí do William Bonner por 15 dias. Ele até comentou, né, que ele e Renata Vasconcelos mereciam férias. Tanto é que o William Bonner, nas eleições, né, primeiro e segundo turno, que teve em várias cidades do Brasil, trabalhou dobrado, né, gente? Apresentou o boletim aí das eleições durante todo domingo à noite. Então, foi um trabalho bem, digamos assim, intenso. Então, eles estão de férias. Mas é isso, gente. Comenta aí o que você achou dessa história. Vai sentir falta do William Bonner ou não? Vai sentir falta da Renata Vasconcelos ou não? Deixa seu comentário aqui, que eu quero saber também a sua opinião. Bom, vou ficando por aqui, gente. Meu Instagram, esse que está na tela, arrobaandreponte. Te sigam lá, tá? Convido vocês também para acessar o nosso site, colunadatv.com. Curtir a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque aqui no canal vocês sabem que tem vídeos novos, informações novas para vocês, tá bom? E eu procuro deixar vocês sempre bem informados, atualizados de tudo o que acontece e do que vai acontecer ainda, tá bom? Um beijo para vocês, muita luz no seu caminho, continue ligados no canal e a gente se vê em outro vídeo. Até o próximo então, hein?